Salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar como é uma máscara do Popeye Muita gente queria que eu mostrasse como ela de perto, de perto, como ela é o grafite dela de perto Como está a pintura dela, como é o formato dela, como coloca a espuma na máscara Vou ensinar tudo aqui hoje para vocês Vamos começar pela bochecha aqui, bochecha Olha o grafite dessa máscara galera, aqui ó, o grafite Pega a visão no grafite Pega a visão no grafite, ó Como está super novo galera Foi pouco usado na minha mão Olha o grafite desse lado aqui, ó, como é que é Grafite aqui desse lado, da bochecha Aqui ó O grafite, tudo direitinho Vamos aqui para o nariz, né, narizudo Ó Rapaziada Detalhe, ah, estou mostrando devagarzinho para vocês, em detalhamento Detalhe por detalhe, ó Rapaziada Rapaziada Vamos aqui, olha a sobrancelha dele, como foi feito o grafite Cai não Vamos aqui para as outras sobrancelhas Aqui está o olho Ó Ó Olho Entendamente Mostrando para vocês Está o olho Vamos lá Tudo direitinho Tudo direitinho O dia tem um charutinho aqui, né Então tem alguns, galera Tem alguns para o pai que tem um charutinho aqui, ó Do lado aqui que eles colocam o charuto Eu acho que ele é um charuto também Na boca dele Vamos aqui para a orelha, rapaziada Orelha, ó Vocês podem ver, está novinho, está novinho, super novo Minha orelha, ó Direitinho Vamos aqui para o chapéu dele, né Esse aqui é o chapéu Não sei como que chama esse trem aqui Acho que é o chapéu mesmo Vamos aqui para a ancra Isso aqui é uma ancra Deixa eu tirar esse trem aqui Olha aí, ó Como é que ele é Todo grafitado, galera Todo grafitado aí, ó Grafitadinho Ancra Mostrar aqui mais um chapéu dele Chapéu Direitinho Cai não Aqui, ó Chapéu, tudo direitinho Virar ele aqui para vocês verem melhor Aqui É Doido que nem cair, né Aí, ó Galera Ele não é muito grande Começamos aqui Ele não é muito grande, galera É pequeno Esse Popeye que é pequeno Dá para ver que ele é pequenininho Pequenininho Está aí Popeye Chapéu Põe direitinho Põe direitinho Vamos aqui para atrás dele Revesse dentro Atrás dele, como é que é Aí, ó Um boneco, ó Boneco das antigas Esse boneco aqui Hoje é difícil ver ele em trenzinho, tá? Hoje é difícil ver em trenzinho Ele pulando em trenzinho Orelhinha É difícil ver ele hoje, tá? Pulando em trenzinho Muito difícil Mas tem uns Tem uns dons de trenzinho Que bota para sair também Aí, galera Como que está a máscara Põe direitinho Estou mostrando detalhamento Para vocês Popeye Exclusivo aqui do canal Tudo direitinho Ele é de fibra, galera Não é Não é pesado É levinho Ele é de fibra Fibra Grafitado Muito leve Popeye pequeno Vamos lá Aqui, ó A cara dele Mostrar a vocês A cara dele A cara dele Aí, ó Pra vocês Agora, rapazes Vamos mostrar os detalhes Na onde que nós Coloca a cabeça E aonde vai a espuma Entendeu, rapaziada? Vamos começar aqui Embaixo aqui Lateral Estou subindo E, ó Vocês viram aqui É grafitado também Estou grafitado, galera Gostei demais Desse trem aqui, ó Que eles puxou Eles puxou Tipo uns negocinhos Aqui pra cima Ficou doido demais Popeye Aqui, ó Eles puxou Tipo um trem Marrom aqui pra cima Ficou doido demais Popeye, entendeu? Rapaziada Ó Agora, rapaziada Vamos mostrar aqui dentro Pra vocês, ó Aqui dentro Pra vocês, ó Deixa eu Vou passar Aqui, ó Nesse lugar aqui, rapaziada Nesse lugar aqui Aqui, ó Redor aqui Onde vai A espuma 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 Do personagem Espuma normal Porque a espuma Você vai colocar aqui De acordo que Prendendo a sua cabeça Ficar top Não ficar machucando É isso, entendeu? Aqui, embaixo Aqui Vai uma espuma Também aqui embaixo Vai uma espuma Pra cabeça Não ficar muito lá em cima Pra ficar de acordo Pra dar pra dançar E aqui no olho Rapaziada Vai Espuma Também Se você quiser Colocar aquele trem Lá também Esqueci o nome Aqui, ó Para machucar o nariz Tudo mais Entendeu, rapaziada? É aqui que vai a espuma Dos personagens Que eles colocam Pra prender na cabeça Entendeu? Vou estar ensinando Também pra vocês Colocando a espuma Como que é Entendeu, rapaziada? Aí, ó Tá aí, rapaziada O vídeo do Do Lá dentro Como é que é também Tudo de fibra Tudo fibra, galera Tudo fibra, ó Vou ensinar pra vocês Agora Colocando a espuma Entendeu, rapaziada? Fica no vídeo Se inscreve no canal E é isso Vambora Aí, rapaziada Eu peguei uma espuma aqui, ó Que ela fica de acordo Com a minha cabeça Entendeu? Só a espuma daqui Que eu não tenho Mas essa daqui Eu tenho Entendeu, rapaziada? Pode ser qualquer uma Que seja espuma Entendeu, rapaziada? Que seja espuma Não inventa a morte Colocar outra coisa Sem ser espuma não Pra machucar, eu sei Entendeu, rapaziada? Pode dar BO também Quando estiver pulando Se coloca outra coisa Blues Já cansei de colocar a blusa E a blusa cair Ficar soltão Depois eu vou te mostrar A vocês O que que acontece Se não colocar Espuma aqui, ó Se não colocar espuma Nesse trem aqui Eu vou mostrar a vocês O que que acontece Se não colocar Como é que seu nariz fica Vou te mostrar Vou te mostrar a vocês, galera Então, galera Vamos aqui começar A colocar aqui Pra vocês verem, ó Pega a espuma aqui, ó Amassa ela aqui, ó Amassa ela aqui Amassa ela aqui Entendeu, galera? Amassei Agora eu vou vir aqui Assim, ó Colocando ela reto Assim, ó Reto 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 Viu como é que ela Já esticou pra cá? Então vamos agora Regular ela aqui dentro Regula aqui Puxa pra cá Afunda um pouquinho Pra cá Aqui, ó Veja como é que tá aqui Arreda um pouquinho Pra cá Veja, ó Como é que ficou Um fundão lá, ó Aqui eu tenho Que colocar mais um Mas como eu não tenho Galera Aí fica difícil também, né? Não tem Só tem um daqui Aí dá pra mostrar Pra vocês, ó Lá embaixo lá Tem que ter uma espuma Tem que ter uma espuma Pra cabeça não afundar Entendeu? Entendeu, rapaziada? Tô gravando o vídeo Espera aí Ó Atrapalhou na gente Então galera É assim Entendeu? É assim, galera Vou tá colocando agora Na cabeça Pra vocês verem Como é que fica Tá preso Top de linha E vocês ficam no vídeo Que o vídeo tá Salve, rapaziada Vou tá colocando ele Agora na cabeça Pra vocês verem Como é que fica Entendeu, rapaziada? Vocês ficam no vídeo Que é sucesso Vambora? Então Pego aqui Eu gosto de colocar A mão assim, galera Coloca a mão assim E negócio na cabeça Pra ficar melhor Entendeu? Eu faço desse jeito Se vocês quiserem pegar A minha senha também Vocês pegam Eu faço a reta pra cá E já coloco aqui, ó Aqui, ó Sempre fazendo isso aqui, ó Entendeu? Agora você pega De qualquer jeito Faz aqui, ó Tchau, seu nariz Olha como é que o meu tá aqui, ó Isso aqui foi tudo De pular De pular Sem colocar espuma aqui, ó Entendeu, galera? Então já pega aqui Já pega aqui Faço isso aqui E coloco ela, ó Olha como é que ficou Filé, galera Ó Ficou filé Só não tem Só não tem A espuma daqui, ó Daqui Então É muito simples, galera Muito simples Ó A espuma tá aqui Dobra ela Enfia aqui E vai regulando ela De acordo com sua cabeça Tiver Tiver faltando Mas Tiver faltando mais espuma Vem, arreda pra cá Coloca a outra aqui E vai regulando Do jeito que dá pra você pular E é isso, rapaziada O Popeye tá aí Ensinando aí pra vocês Uma dica Se vocês quiserem pegar Vocês pegam Eu tô ensinando do jeito certo, galera Entendeu, ó Do jeito certo, ó Se vocês Quem quiser pegar Amanha Vocês pegam Aí, ó Filé Se vocês gostou do vídeo, galera Se inscreve no canal E é isso E aí, ó Tá tudo direitinho aqui pra vocês Mostrando pra vocês Uma dica Entendeu E é isso, galera Se inscreve no canal E deixa vários likes E Diego Soares É sucesso E aí, ó E aí 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 E aí